Fala galera, voltei! Hora de continuarmos o nosso resumo de Tuaruma Jutsudo Index. Vimos como a situação está ficando complicada e vimos como os efeitos do vulcão em erupção fizeram no Havaí. Mas antes de irmos direto para onde paramos, vamos voltar um pouco no tempo e ver a situação um pouco antes de tudo o que aconteceu. Voltando um pouco antes, na ilha central onde o vulcão ia entrar em erupção, vimos o Shiagi, o Rust e o Midori olhando para uma das pilastras que estavam sendo enficadas no chão, um barulhozinho que logicamente significava que iria explodir fazendo o vulcão entrar em erupção. Eles começaram a checar tudo e perceberam que era uma contagem regressiva e que não tinha mais tempo. Rust fala para o Midori e ele que deveriam dar o fora ali rápido porque não daria mais tempo. Eles já tinham tirado algumas pilastras, então talvez fosse o suficiente para diminuir o impacto da explosão. Mas que se eles ficassem ali ainda seria muito arriscado para eles. Falando isso para o Midori, o Midori concorda e ambas decidem ir embora. Mas enquanto elas estavam caminhando para sair, elas viram para trás e percebem uma coisa. Shiagi ainda não havia desistido. Ele estava usando todo o esforço que podia para conseguir tirar uma pilastra por vez das que ainda restavam. Rust olha para ele e fala, não vai dar tempo, esqueça isso, vamos embora logo, senão vamos ser pegos na explosão, não vai dar tempo de fugir. Mas Shiagi estava determinado. Porque se ele falasse ali, 500 mil pessoas poderiam morrer. Não só moradores do Havaí, mas além disso, turistas que vieram de viagem para passar as férias no Havaí. Pessoas, famílias, pessoas inocentes que estavam por lá, todas seriam mortas nessa explosão. Ele estava determinado a continuar fazendo. Então, ignorando totalmente o aviso de Rust, ele continuava a tentar tirar as pilastras. Rust tenta ameaçá-lo novamente, falando, Eu vou parar de usar minha eletricidade para parar os movimentos de o Midori. Você sabe que ela não gosta muito de você, não é? Ela vai te atacar, tem certeza que não quer vir para perto de mim. Só que Shiagi continuava, sem nem se preocupar com os avisos de Rust. Ele continuava determinado a tirar as pilastras. O Midori então olha para o Rust e fala, Desse jeito você não vai conseguir. Use sua eletricidade nele. Ela olha novamente para Shiagi, vendo que ele realmente não faria ir, não iria parar. Ela usa sua eletricidade para fazer com que Shiagi ficasse inconsciente. Depois de o Midori reconectar seus braços novamente, ela pega o Shiagi e os três saem da ilha. No momento que eles conseguiram ir para um lugar mais seguro, eles perceberam que o vulcão entrou em erupção. Shiagi, após isso, acorda e vê que já era tarde demais. Ele fica olhando sem conseguir acreditar. Vulcão, o vulcão que iria fazer com que 500 mil pessoas morressem, entrou em erupção. Ele soca o chão e fala, Não conseguimos fazer nada. Enquanto a fumaça do vulcão subia os céus e as cinzas desciam até a terra, a visão é trocada novamente e agora vemos de volta o avião. Toma e Saronya escutaram o barulho do vulcão entrando em erupção e por isso ficaram um momento sem se mover, apenas olhando para frente. Saronya começa a entender tudo o que aconteceu e Toma também. O gatilho havia sido acionado. Ele logo pensa que alguma coisa poderia ter acontecido com o time do Ramazura. Nesse momento de distração enquanto ele estava pensando nisso, Saronya aproveita e controla o piloto do avião para fazer com que o avião subisse para cima, levando o bico do avião para o céu e deixando a parte de trás para baixo. Ela aproveita esse momento para pegar um dos paraquedas que estava na parede ao lado dela e pula. Toma até pensa em fazer alguma coisa, mas ela volta a usar a arma. Dessa vez ela não estava mirando exatamente no Toma, mas sim para a frente. Toma começa a pensar no que ela poderia ter feito, mas dele olha de volta e ela já havia pulado. Vendo que era inútil pensar em fazer alguma coisa para pegar ela, ele começa a se esticar para ajudar Misaka e o presidente a subirem de volta no avião. De repente a porta de carga do avião começa a se fechar. O avião começa a voltar para a posição de deitada e Toma e Mikoto começam a vasculhar tudo para ver se encontravam outro paraquedas. O presidente vai até onde estava o piloto e o Toma percebe que aquele tiro poderia ter sido no piloto. Então ele se junta ao presidente e vão os dois para lá para frente. Chegando na frente, ele percebe que realmente havia acertado. Era o piloto que estava cuspindo sangue na parte da frente do avião. Toma chega perto pensando em tocar, mas antes de que ele tocasse o piloto com o braço direito para desativar o encantamento, ele percebe que o piloto já havia voltado a ter consciência normal de novo. Toma olhando para ele, mas falando com o presidente, fala. Desse jeito ele está em péssimo estado. O que deveríamos fazer? Eu não acho que desse jeito vai conseguir pilotar o avião direito também. Acho melhor a gente pular. E Mikoto aparece com os paraquedas. Se for assim, já está tudo bem. Eu encontrei aqui, temos o suficiente. Só que o presidente fala. Olha essa ferida nesse cara. Ele não vai aguentar a pousagem de paraquedas. O piloto diz. Eu não acredito no que eu fiz. Esqueçam. Peguem os paraquedas e deem o fora. Eu vou fazer com que pelo menos o avião afunde no meio do oceano. Toma, Mikoto e o presidente começam a se encarar. E olhando para eles, eles decidem sem nem precisar falar nada. Mikoto de repente larga os paraquedas no chão. E Toma pega a cadeira ao lado do piloto. O piloto logo fala. Mas o que vocês estão fazendo? E a Mikoto traduz isso para Toma. E Toma pede para que ela fale para o piloto. A gente não vai te abandonar aqui. E não vamos afundar o avião no oceano. Vamos fazer um pouso de emergência. E todo mundo vai escapar seguro. Os três conseguem. E o avião começa a cair. Mas suavemente no oceano. Mas o avião começa a afundar. Carregando o piloto. Depois que conseguiram pousar no meio do mar. Eles levam ele para fora. E ficam em cima do oceano. Em cima do avião. Depois que todos estavam em cima do avião. Na parte superior. Enquanto ele afundava. Tudo que eles podiam ver. Era o céu. Preto. E aquela montanha de fogo. Cuspindo uma fumaça enorme. Então é tarde demais. Realmente não conseguimos impedir. Antes que Toma pudesse responder alguma coisa. O presidente fala. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Eu não tenho coragem de sair nadando. Toma começa a olhar em volta. E percebe o navio vindo na direção deles. Ele fala. Será que há mais problemas? Só que o presidente se estica. Para ver o navio também. Na hora que ele percebe. Ele logo percebe. De quem era aquele navio. E começa a acenar. Eles chegam perto o suficiente do avião. E começam a fazer o resgate. De Toma. O piloto. O presidente. Mikoto. Depois que sobem no navio. Eles começam a perguntar. Por que estavam ali. Mas antes disso. Toma começa a checar. Pelos lados do céu. Para ver se ele conseguia saber. Para que lado do Santaronia. Tinha pulado. Mas antes disso. Ele viu outro navio. Do mesmo time. Se aproximando. Só que estava um pouco mais afastado. Para a direita. Antes que eles pudessem acenar. Uma missa. Uma antinavio. Era disparado. Na direção do navio ao lado. O navio ao lado. Explode. E todos ficam em pânico. Eles logo começam a olhar em volta. E percebem. Que vários navios estranhos. Começaram a aparecer. O presidente fala. Isso é. Do time inimigo. Aí. É. Claro. Eu devia ter imaginado. Assim. Toma. Encaro o presidente. Fala. Do que você está falando. Aí. A pessoa que estava controlando todos. Porque vocês estavam falando. Sobre ela ter a habilidade. De controlar as coisas. Pelo meio do ocultismo. Eu não parei para pensar nisso. Mas realmente. Não impede que essas pessoas. Consigam controlar as outras. Por meio de ordens também. Se elas forem pessoas importantes. Em organizações importantes. Logicamente. Elas poderiam ter exércitos. E controlar desse jeito. Não precisa fazer um exército. De controlado. Se você tem um exército. Que te obedece. Não é? Toma. Começa a refletir. Sobre tudo o que aconteceu. E algumas ações estranhas. Refletindo. E começa a pensar. Se a habilidade de Saronia. Realmente. Havia sido analisada. Perfeitamente. Isso porque ele começa a pensar. Sobre tudo o que aconteceu. E duvidar de tudo. Até mesmo. Ele lembra da morte de Cinderela. Que obviamente. Parecia ter sido feita. Para mostrar o poder de Saronia. Anteriormente a eles. Mas ele pensa. Mas e se o poder dela. Não tivesse sido usado daquela hora. E se a Cinderela. Só estivesse atuando. Para a gente ficar com medo. Da habilidade de controle de pessoas. Sendo que a habilidade. Nem é tão poderosa assim. Ou então seria o contrário. Eles mostraram aquilo. Para que a gente não fizesse ideia. De qual era o verdadeiro poder. Da Saronia. Ou se nem fosse a Saronia. Naquele momento. E começa a refletir tudo. Enquanto estava ali. Olhando as embarcações. Enquanto isso. Em um quartel. Do exército dos Estados Unidos. Eles começam a falar. Para todos do Havaí. Começarem a recuar. Isso porque. Vários hovercraft. Saindo dos navios. Começaram a aportar. As praias do Havaí. E deles. Vários soldados. De um exército desconhecido. Começaram a causar confusão. Era o exército. De mercenários. Da Grêmio. O exército dos Estados Unidos. Estava se sentindo impotente. Porque não podia fazer nada. Eles tentaram mandar. Alguns navios. Com o exército deles. Pelo mar. Mas toda vez. Que eles mandavam. Para o Havaí. Os navios. Com mísseis. Anti-navio. Disparavam neles. Se eles tentassem. Mandar aviões. Por causa da fumaça. No céu. Gerada a partir da. Fuligem do vulcão. Eles não conseguiam se enxergar. E se descessem muito. Os mísseis. Ainda acertavam eles também. O exército americano. Começou a se sentir impotente. Já que não podiam fazer nada. Para evitar a conquista do Havaí. Pelaqueles mercenários desconhecidos. Agora voltando. Para onde paramos. A maga. A nova maga da Grêmio. Misteriosa. Estava ainda. Rindo daquele homem. Que havia. Tido o braço torrado. E depois reconstruído. Ela fala. Por que ainda está chorando? Não é tão grande coisa assim. Ele começa a se assustar. Ele estava assustado. E tremendo. Enquanto olhava para aquela maga. Que simplesmente ria. Enquanto seu braço era queimado. E parecia nem se importar. No momento que ele foi reconstruído. Antes que ele pudesse fazer alguma coisa. Várias cartas começam a aparecer. E atacar a maga misteriosa. Ela facilmente desvia. E percebe que aquilo havia sido feito. Por um ataque de um mago. Com sua voz suave. Ela fala. Ainda vai ficar aí escondido. Achando que eu não percebi. Um homem de terno. Aparece. E fala. Bom. Pelo menos eu não sou do tipo. Que fica maltratando. Pessoas ingênuas. Assim. Aí. Ela fala. Ah. Está falando do braço dele. Qual? Ele tentou me desafiar. Não acha justo eu fazer esse tipo de coisa? Aí. Não. Faça. Ou fale bobagem. Atacando com tanta poder. Um mero amador. Aí. Ela olha para ele. Na minha visão. Todos vocês são amadores. Aí. E o que você está fazendo aqui? Não devia estar com Livinha? Mark. Mark era um dos homens de confiança de Livinha. Seu braço direito. Que vivia andando com a garota. Ele fala. Bom. Eu estava com um baralho preparado. Pronto para atacar um mago. Que vinha essa sim de surpresa. E você chegando com esse exército. Meio que fez o alvo perfeito para a ocasião. Não é? Ela fala. Você parece confiante. Não acha que está confiando demais? Acha que tem alguma chance contra um mago da Gremlin? Mark prepara as cartas para começar o confronto com a maga. E a visão é trocada. Na praia. Vários soldados do exército misterioso da Gremlin. Começaram a aportar o Havaí. Causar confusão. Disparando para todos os lados. Enquanto eles continuavam atirando. E vários do exército que ainda estavam dentro do Havaí americano. Começaram a atacar. Era como se estivessem vendo uma guerra enorme. Que já havia acontecido há muito tempo atrás. Aquele barulho de tiro. Aquele cheiro de sangue se espalhando. Fazia com que vários moradores do Havaí começassem a se relembrar das guerras mundiais que haviam acontecido. Principalmente a recente terceira guerra mundial. Enquanto isso um carro começou a correr em alta velocidade. Simplesmente atropelando vários do exército inimigo. E enquanto isso alguém que estava com a parte de cima para fora do carro. Começando a atirar com sua arma. Aquela era a secretária do presidente dos Estados Unidos. E ela começa a falar que aquilo era ridículo. Olha o nível que essa confusão toda chegou. Não dá mais para chamar isso de um simples ataque terrorista. É realmente uma guerra. Enquanto ela continuava a correr. E dispararam nos pneus delas. E fizeram com que o carro parasse. Porque ele começou a ficar fora de controle. Vários soldados começaram a acercar o carro da secretária. E pareciam que iriam começar a atirar. O soldado com a arma que estava ao lado da secretária. Fala que deveriam fazer alguma coisa rápido. Não tinha muito jeito de escapar daquela situação. Ela percebe isso também. E fala que não tinha ideia do que fazer agora. Mas antes que os soldados atirassem no carro. Aparece Livini e Accelerator. O Accelerator simplesmente sai chutando todos os soldados. Enquanto falava com Livini que utilizava sua magia. Mas que droga. O que é que está rolando agora? Por que está tudo tão fora de controle? Você quer dizer que eles não conseguiram também? Aí Livini fala. Hum. Se a situação chegou nesse ponto. Deve ser que alguma coisa fora do que eu tinha previsto aconteceu. Livini começa a utilizar sua varinha. E disparar um tipo de magia que criava uma explosão branca enorme. Disparando para todos os lados. E fazendo várias explosões. Ela começa a falar. Eu adoro fazer essas destruições em larga escala. O Accelerator olha para ela e. Pare de fingir que está fazendo um ataque indiscriminado. Você já deve ter percebido que está acertando os americanos também. Livini fala. Relaxa um pouco herói. Se você notar com bastante atenção. Vai perceber que todos que foram treinados. Para terem uma capacidade física. Maior do que de humano normal. Não sofreram grandes danos. Com o impacto da minha magia. Não é? Eu olho em volta. Enquanto estava confirmando o que a Livini havia dito. Ele percebe que dentro do carro existia uma mulher. Era a secretária do presidente dos Estados Unidos. Está bem conhecida como Roseline. Vendo ela. O Accelerator simplesmente volta a olhar para a Livini e fala. Parece que pegamos outra bagagem. E Livini diz. Você fala isso com esse tom. Mas está claramente visível. Que você não tem intenção de deixar ela. Está vendo só? Eu falei que você era um herói. Accelerator está lá na língua. E a visão é mudada. Dessa vez vamos até um quarto de hotel. Dentro do quarto existe uma garota secando seu cabelo. Aquela era a Saronia. A maga da Gremlin. Enquanto ela secava seu cabelo. Ela observava pela janela. Os invasores. O exército desconhecido. Aportando o Havaí. Começando a causar confusão. Vendo para aquela cena. Ela começa a relembrar de tudo o que aconteceu. Durante a terceira guerra mundial. Ela fala. Eu sou a única hóspede do hotel atualmente. Até mesmo os proprietários deram fora. Bom, eu não posso culpá-lo. Ela assim começou a se aproximar da porta. E um soldado inimigo. Ela abriu a porta. E fala que alguém estava querendo conversar com ela no telefone. Ela pega o telefone. Na hora que ela pega o telefone. Ela rapidamente muda seu tom de voz. De um jeito mais agressivo que estava antes. Para uma mais calma. E uma voz mais leve. E começa a conversar. Ela fala que agora o plano já estava a maior parte dele completo. E que a conquista do Havaí era só uma última peça. Parece que não deveriam mais se preocupar tanto. Só que a pessoa no outro lado do telefone falou para não subestimar o inimigo. Saronia logo fala. Do que está dizendo? Olha só o estado atual. É como se apenas um jogador estivesse tentando vencer um time inteiro. Não tem como eles conseguirem. Mas a voz no telefone parecia estar desconfiada de algo. Ao mesmo que sabia que também o plano já havia tido algumas outras medidas. Para caso algo errado acontecesse. E quando ela fala outras medidas. A Saronia simplesmente começa a ficar um pouco estressada e fala. Eu não quero faltar com respeito. Mas ao mesmo tempo eu não vou deixar isso passar despercebido. Eu quero deixar algo bem claro. Da próxima vez que você tentar me manipular. Ou então fazer algo como você fez no avião. Eu vou considerar isso como um ataque direto. Aí eu mesmo vou pegar a sua cabeça. Por enquanto eu vou fingir que aquilo foi simplesmente porque você estava preocupado. Que eu pudesse sofrer um ataque. Enquanto você estava carregando o gatilho. Por isso mandou o gatilho por outra pessoa. Mas que isso não se repita de novo. E desligou o telefone. Mudando a visão. Agora vemos Tom e o presidente dos Estados Unidos. Conversando na embarcação. Isso porque após uma discussão. Eles chegaram a ideia final. De que talvez Saronia não fosse capaz de utilizar a magia de controle mental. Mas sim uma habilidade que como subproduto dela. Conseguisse controlar as pessoas. Isso porque todas as vezes que eles viram Saronia controlando alguém. Parecia mais ser um subproduto do que realmente um controle exato. Talvez eles estivessem controlando as pessoas por outros métodos. Por suborno. Por trapaças. Por outras coisas. Mas não exatamente o controle. Tom até pergunta. E as informações que Livinha teve. E Robert fala. Não é verdade que tanto essa maga quanto a Livinha. Possuem conhecimento quase os mesmos sobre magia e tudo mais. Não é possível que ela tenha enviado informações falsas. Ou então feito com que a gente acreditasse em informações falsas. Se tivesse uma luta entre um especialista e um amador. Realmente é muito simples acreditar que a gente já tivesse todas as habilidades dessa tal Saronia. Mas lembre-se que ela também é um especialista. Talvez ela já tenha até pensado em um jeito de fazer com que a gente não descobrisse a verdadeira magia dela. Chegando a essa conclusão. Tom começa a refletir sobre todos os controles que ele viu até agora. E realmente pensa que isso era possível. E Robert diz. Mas é claro. Pensa só. Tanto eu quanto Rosaline. Quando estávamos dentro do parlamento. Conseguimos identificar as pessoas que talvez estivessem sendo controladas. E a gente pensou que na hora que vocês falaram sobre esse negócio de oculto. Eu rapidamente coloquei minha visão sobre isso. Mas nenhum de nós dois, nem eu nem Rosaline, temos conhecimento tão avançado sobre magia. É possível mesmo que a gente consiga identificar alguém que está sendo controlado por magia. Sem ter conhecimento disso. E Toma começa a olhar para ele e fala. Então você acha que talvez estejam controlando por métodos mais realistas do que só o ocultismo. Os dois travam na hora que percebem isso e começam a refletir tudo o que havia acontecido até agora. Então Toma se pergunta. Então qual é a magia de Saronia? Como eles desgastaram a possibilidade de ser alguém controlando as pessoas através de magia. Eles começaram a pensar em pessoas que poderiam controlar através de meios mais realistas. Depois de investigar bastante utilizando o computador imperial que o presidente possui. Eles conseguiram rastrear todas as informações. E chegar em uma única resposta. A pessoa que estava ajudando na Gremlin provavelmente era. Rapidamente o presidente começa a utilizar sua maleta junto a Toma para investigar possíveis pessoas que estivessem contra os Estados Unidos. Que talvez tivessem conseguido influenciar as pessoas para trabalhar junto da Gremlin. Olei Bluê Sheik. Toma se vira para o presidente e pergunta. Mas quem é ela? É a rainha da mídia. Tem que ser ela. Responde o presidente. A visão é mudada e dessa vez vemos Chiag. Chiag enquanto caminhava pela ilha dos vulcões. Ele começou a se perguntar como exatamente ele não estava morto. Aquela situação era quase impossível que ele tivesse sobrevivido. Já que toda a ilha se tornou um grande lago de lava. Ele pensa que talvez fosse possível que as estacas que ele havia tirado fossem as responsáveis por isso. Portanto isso ainda não impedia que aquele lugar fosse tão quente quanto uma sauna. Ou então que as cinzas do vulcão que caíam fizessem ser difícil dele enxergar. E o gás que emanava do vulcão fosse tão ruim que ele não conseguisse respirar direito. Enquanto continuava sua caminhada pela ilha. Ele percebeu alguns soldados utilizando roupa estranha. Ele logo entendeu que eram os mesmos que estavam colocando o gatilho na ilha. Assim ele se esconde. Mas no momento que ele se esconde. Simplesmente o celular dele começa a tocar. Mas por sorte estava no modo vibração. Ele tira o celular para fora e começa a conversar. E escuta que era Kamijou e Accelerator em uma ligação em conjunto. Toma logo começa a passar toda a situação para eles dois. E Accelerator fala. Então era isso que estava fora dos planos dela que ela havia mencionado antes. Mas Chiaghi pergunta. Espera. Olei Buei Sheik? Quentando a pergunta de Chiaghi. Livina começa a passar as informações de Olei. Falando como ela era influente. Como ela havia herdado a empresa de seu avô. Assando até mesmo a frente de seu pai. Ela fala sobre como ela era importante na América. E foi listada como uma das pessoas que faziam com que a América continuasse funcionando. Ela fala que ela realmente era capaz de controlar as pessoas através da influência. Livina logo puxa. Espera. Falando nisso ela não tinha conexão com aquela FCE. E aí o presidente fala. FCE? Você fala da Free Company Eyes? Aquela companhia que fazia com que fosse possível utilizar todas as câmeras para criar um novo sistema de câmera online? Aí a Livina responde. Sim. Aí Robert fala. É provável que ela estivesse conectada com esse projeto. E Robert fala. Mas isso faria com que ela conseguisse observar tudo o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. A partir da mínima câmera de celular que existisse. E Tomo fala. Além das câmeras de segurança normais até isso. Então ela consegue dizer exatamente tudo o que está acontecendo a todo momento. Livina fala. Não é tão simples assim. Mas eu acho que isso daí é um bom começo para você pensar. Já que eu falo. Espera, espera, espera. Por que vocês já estão decidindo o que é ela? Para começo de conversa. Se ela é tão importante e tão rica. Por que motivos ela estaria ajudando a Gremlin? Como alguém assim se corrompeu? E aí o presidente responde. É simples. Ela é a terceira casa do congresso. Como por exemplo no meu caso. Até a minha candidatura à presidência foi apoiada por ela. E Tomo fala. Você fala de um jeito que parece que ela conseguiria facilmente vencer a eleição se quisesse. E Robert fala. É exatamente a esse ponto que eu quero chegar. Entendi. Foi com essa influência e ajuda que ela fez com alguns políticos dentro da câmera. Que ela conseguiu controlar tudo. E Tomo responde. E Saronia deve ter controlado aqueles que se recusaram a obedecer a ela. Livina fala. De todo jeito isso é só uma complicação. Esqueçam isso. Vamos nos reunir logo. E aí decidimos o próximo movimento antes de tudo. Ramazura e Tomo concordam com o que ela disse. E desligam o celular. Enquanto Ramazura colocava o celular de volta no bolso. Rush se aproxima por trás dele e fala. Então o que vamos fazer agora? E Chega diz. É hora de reuni-los novamente. Só que Kuroiro fala. Você está louco? Não percebeu que em volta dessa ilha existem vários mísseis antinavio? Tentamos pegar uma embarcação para ir pelo mar. Vamos simplesmente ser explodidos na hora. Tag fala. Então só temos que usar um barco que eles não vão explodir do nada. E aponta para um dos hovercraft que havia aportado dentro da praia da ilha. Rush fala. Mas como exatamente vamos pegar aquele barco? O Ramazura fala. Não percebeu que esse pessoal desse exército utiliza esses uniformes. Que é quase impossível identificar a pessoa que está vestindo. Além do mais. Mas olha o tamanho do exército. Eles não tem tempo para ficar checando um a um. Rush fala. Você deve ter razão. E aqui não é tão difícil de encontrar armas parecidas com as deles. Mas mesmo assim. O que vamos fazer com a Kuroiro? A gente pode até enganar eles. Mas alguém tão pequeno não vai se passar. Mesmo utilizando um uniforme. Ramazura fala. Bom. Podemos esconder ela numa bolsa. E Rush fala. Verdade. Até podemos desmontar os braços dela. Ela é bem compacta. Kuroiro responde. Nem se atrevam a tentar. Enquanto imaginavam uma forma de colocar Kuroiro dentro de uma bolsa. A visão é trocada novamente. Agora vemos Acelerator e Levine ainda lidando com alguns soldados. E escutando uma explosão ao fundo. Vinda de um tipo de arma que o exército inimigo estava atirando. Esse pessoal parece que não tem fim. Diz Acelerator. Enquanto isso. Dentro do carro ainda. Roseline estava conversando com alguém no telefone. Para ter me ligado assim do nada. Você deve ter descoberto quem é. Não é Roseline? Realmente eu descobri tudo. E ainda você tem coragem de falar tão amigavelmente comigo? Sua traidora. Mas o que você planeja conquistar com tudo isso? Afinal. Bom. Se você quer tanto saber. Eu acho que tudo bem falar. Afinal já é tarde demais para vocês. Agora tudo que eu preciso fazer. É com que o poder do presidente. Seja passado para o vice-presidente. Ou então. Conseguimos controlar o próprio presidente. Utilizando o sobrenatural. Qualquer forma já é vitória. Porque depois que eu fizer isso. Todos vocês serão vistos como inimigos antigovernamentais. Bom. Mas respondendo a sua pergunta anterior. É algo simples. Você sabe que antes da terceira guerra mundial. Existia um certo experimento. Investigando a possibilidade de ovnis. Não é? E você sabia que. Sobre o pretexto disso. Existiam sete projetos. Pesquisando o ocultismo. Esses projetos. Investigando o ocultismo. Eram tão secretos. Que nem mesmo o presidente sabia. E quando ele descobriu. Ele ainda conseguiu cancelar alguns deles. Roseli lhe perguntou. Onde você quer chegar? Afinal. Oh lei. Dois dos experimentos. Que conseguiram ser concluídos. Foram a cidade das artes liberais. No pacífico. E o relatório. Fracassado. Sobre as gemstones. Você sabe. Os experts. Com poderes natural. Que aparecem em todo o mundo. Os pesquisadores. Foram motivados. Pelas possibilidades. De desenvolver. Os próprios experts. Algo que só era possível. Atualmente. Pela cidade academia. Conseguir. Tentamos investigar. De todos os jeitos possíveis. Mas parecia. Um quebra cabeça. Interminável. Não fazemos ideia. De como a cidade academia. Conseguiu fazer. Mas enquanto. Estávamos investigando. Aconteceu a guerra. E as minhas preocupações. Foram apenas. Mostradas reais. Depois do que aconteceu. Na guerra. Certamente. Você pôde adivinhar. Muito bem. Qual era a minha maior preocupação. Os Estados Unidos. Tem pouca. Ou nenhuma. Defesa contra o oculto. Se nós fôssemos inimigos. De qualquer um dos lá. Dos participantes. Da terceira guerra mundial. Teríamos sido brutalmente. Massacrados. Não teríamos chance. Nenhuma. Atualmente. Contra nenhum deles. Por isso que você. Por isso. Eu vou tomar conta. Dos Estados Unidos. E fazer com que. Os Estados Unidos. Tenham poder. Para contrariar. O lado oculto. Não vou deixar. Que o erro do presidente. Cancelando aquelas pesquisas. Seja algo. Que vai trazer a ruína. Para o país. Fazerlin respondeu. Você só está dizendo. Vopagem. Você só está dizendo. Que o presidente. Não tinha o direito. De proteger o país. Trabalhando. Para acabar. Com os experimentos. Ou ocultistas. Que estavam acontecendo. Não é. Você está fazendo uma guerra. Por seu próprio. Senso de ética. Fazer tais experimentos. É contra a ideologia. De liberdade. Dos Estados Unidos. Você está negando. Tudo isso. Apenas por seus próprios objetivos. E o Leir falou. É claro. Porque eu vou refazer. Esse país. Em uma teocracia. Isso não é só uma revolução. É um nascimento. De um novo império. Onde tudo já está arquitetado. Para sermos os mais fortes. Além do mais. Para termos um grande poder militar. Mágico. Eu simplesmente. Chamei. A Gremlin. Como um conselheiro. Para a nossa nação. A Gremlin. Será a nossa contramedida. Ao lado oculto. Roseline respondeu. Pare de falar as coisas. Como se fosse tão simplesmente. Em vez de fazer perguntas tão bobas. Por que você não pensa um pouco? Sabe o motivo. De eu ter contado tudo isso. Roseline. Olay sussurrou. É porque eu vou matar você. E desligou o telefone. Roseline abaixou a cabeça. Ainda dentro do carro. E começou a pensar. E falou. Eu não vou deixar aquela maldita. Fazer o que ela bem entender. Eu já tenho um plano. Por sorte. O único problema. Então. Nesse momento. É cuidarmos de Olay. Ela é mais fácil de lidar. Do que essa tal Gremlin. Eu tenho um plano perfeito. Para isso. Aquela idiota não sabe. Mas a filha dela. Lindy. Lua e Sheik. Está nessa ilha. Tudo que temos que ir. É pegar ela. E usarmos ela. Como refém. O soldado que estava do lado dela. Fala. Nessa ilha. Não seria meio perigoso demais. Mas fazer uma guerra na ilha. Onde a filha dela mora. Ela não sabe disso. Na verdade. Há muito. Algum tempo atrás. A Olay. Acabou entrando em uma briga com o marido. Por causa disso. Eles se divorciaram. A filha ficou sob custódia da Olay. Mas depois de investigar. Foi descoberto. Que Olay utilizou muito da sua influência para isso. E por considerá-la perigosa. Tirou Lindy de perto de Olay. Roseline solta um sorriso de vilã. Enquanto falava com seus fuzileiros no celular. A visão é mudada. Voltamos a ver Camijou. Com o presidente. O presidente dos Estados Unidos. Estava olhando para seu computador. Quando de repente. Espere. Roseline. Não faça isso. Camijou e Mikoto olharam para o presidente. Gritando. E o que? Camijou perguntou. O que aconteceu? O computador quebrou. O presidente falou. Não. A minha secretária. Ela tomou medidas desesperadas. Ela mandou vários soldados. Irem atrás da filha de Olay. Para utilizar. Para conseguir vantagem. E tentar fazer alguma negociação com Olay. Enquanto o presidente. Continuava a falar sobre os detalhes. Da situação de Lindy. E da situação atual. Do que a secretária Roselay. Havia tramado. O rosto de Camijou e Mikoto. Começaram a ficar branco. E espandelecer. Está falando sério. Essa garota Lindy. Não fez nada. Os soldados. Realmente. Iriam fazer algo contra ela. Mesmo que seja. Uma emergência. Ainda assim. Isso é até um crime. O presidente falou. Acha mesmo. Que eles vão ficar pensando. Nesse tipo de coisa agora. Os fuzileiros. São quem está sentindo. O banho. O de sangue. Mais próximo. Do que a nós mesmos. Eles devem estar sentindo. O inimigo. Se mover rapidamente. E sentindo. O cheiro do sangue. Nas praias. E o sentimento de guerra. Em volta deles. Mas até eu consigo ver. Que isso é ridículo. Nós temos que impedir. Que isso aconteça. Se a minha ajudante. Apelar mesmo. Para um senso de justiça. Como esse. Enquanto o presidente falava. Toma liga para o celular. De Chiage. E de Accelerator. Accelerator. Estava com Livinha. E no Viva Voz. Escutando tudo. E Toma. Nem perde tempo. Aproveitando que o presidente. E Mikoto. E Zaka. Também estavam prestando. Atenção. No que ele havia dito. Ele fala toda a situação atual. E diz. Atualmente. Para resolvermos. Essa situação. Do jeito mais correto possível. O lado do bem. Seria. Realmente. Impedir que a guerra. Continuasse. Ou seja. De acordo com. O lado da justiça. Matar uma pessoa. Agora. Seria. Muito melhor. Do que deixar. Várias outras morrer. No entanto. Eu já decidi. Eu vou usar meus punhos. Para defender. Quem eu quero. E eu não vou deixar. Que eles destruam. A vida pacífica. Dessa garotinha. Só porque ela é familiar. Da pessoa culpada. Disso tudo. Ela não fez nada de errado. E por isso. Eu não vou deixar. Que eles façam nada. Com ela. Então eu estou indo. Salvar a filha de Orley. Escutando aquilo. Todos eles começam. A dar uma pequena risada. Chiagi diz. Muito bem. A gente está de Hovercraft. Eu já estou indo. Para essa direção. Aproveito. Eu pego vocês. E a gente vai. A caminho da garota. Levine olha para a Accelerator. E fala. Você parece. Que também está. Um pouco mais calmo. Você realmente. Perde a par cabeça. Quando a sonda. É proteger uma garotinha. Não é? A Accelerator fala. Só estou incomodado. Com o fato de ter que limpar a sujeira das coisas. Mesmo quando não estou na cidade de academia. Levine fala. Admita que você só gosta de salvar pessoas. Herói. O resumo vai ficando por aqui. Obrigado por assistirem o vídeo. Continuando as aventuras do Havaí. Eu achei que o resumo iria terminar aqui. Mas ainda temos mais um capítulo inteiro. De 60 páginas. Então o resumo vai ter que terminar no próximo vídeo. Vamos continuar a nossa jornada pelo Havaí. Um pouquinho mais. Obrigado a todos por assistirem o vídeo. Valeu. Falou. Fui.